E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vamos dar um rolê com o Gol Todo desmontado, tá? Todo depenado por dentro Eu tô indo agora, galera, levar esse carro lá na oficina, tá? Como vocês podem ver aí, ó, quem acompanha o canal sabe que a gente desmontou todo o interior do carro, tá? A única coisa que eu montei de volta foi o banco do motorista, né? E eu coloquei o volante também, porque eu vou dirigir o carro ainda, né? Então eu vou precisar desses dois Mas vocês podem ver, ó, que o painel, a caixa ali da ventilação, o carpete, tá tudo desmontado, tá? A única coisa que eu deixei aqui, ó, foi os forros de porta, que eu acho que eu não vou precisar tirar E também, eu deixei o encosto aqui atrás, ó Eu acho que isso aqui não vai atrapalhar o funduleiro Então a gente vai ver aí, aí se precisar tirar, depois eu tiro, tá? Mas enfim, o carro tá todo desmontado, tá? Sem painel, sem nada Eu vou deixar os chicotes também, esses fios tudo vou deixar Porque eu não sei mexer muito com isso, então eu não vou tirar isso aqui porque depois eu não vou conseguir colocar de novo Tá? Aqui, ó O carro todo depenado E hoje a gente vai dar um rolê com ele todo assim, tá? Todo desmontado E aí, galera, a gente vai lá levar o carro pra arrancar o motor, beleza? Então eu tô indo lá levar, porque pra quem não sabe, eu vou fazer uma reforma nesse carro Ele tem tudo trincado, tem algumas coisinhas pra resolver aqui na parte do cofre, tá? Então a gente vai tirar o motor e o câmbio dele agora E depois, o próximo passo, depois disso, né? É levar ele pra funilaria, beleza? Pra gente fazer a funilaria dele E depois vou trazer ele aqui pra casa Pra gente fazer a pintura dele, tá? Eu vou desmontar esse carro inteiro Eu quero desmontar as portas, o capô, tudo, né? Só não os vidros, os vidros eu vou deixar Mas eu quero fazer as entradas de porta, tudo certinho Beleza? Então agora a gente vai tirar ele daqui Vamos sair com ele, vamos ir lá na oficina, beleza? E a gente tem que tirar o corola também daqui, né? Que ele tá na frente Então eu vou tirar o corola agora E aí a gente vai ir pra lá, beleza? Então vou dar um corte aqui no vídeo E vou mostrar pra vocês eu tirando o corola aqui E a gente já vai com o gol pra oficina, beleza? Então tá, já volto com vocês Aí, galera Vamos tirar aqui Corola Vou mostrar pra vocês rapidão aqui, ó Vou dar um rolêzinho de corola agora aqui dentro Eita, atravou o volante Esse carro aqui Pra quem não sabe Ele é o carro do meu avô, tá? Deixa eu só dar uma Calma na lenta ali Ele é o do carro do meu avô Já trouxe alguns vídeos com ele no canal Beleza? Só que já faz tempo, né, cara? Tem que pegar esse carro pra fazer alguns vídeos Novos aí Então se vocês já quiserem Ver algum vídeo aí com o corola Deixa aí o que vocês querem ver Beleza? Só vou tirar um pouquinho aqui, ó E aí eu vou colocar ele ali, ó Vou colocar ele aqui no cantinho Deixar ele um pouquinho pra trás Aí, ó Acho que eu já saio com o gol Aí, ó Pronto, galera Tiramos o corolão aqui Beleza? Então agora Vamos lá no gol, né? Pra gente Ir logo lá pra Pra oficina Beleza? Aí, galera Tamo aqui no gol já Acabei de entrar nele Ah, eu tirei também, ó Esqueci de mostrar pra vocês Eu tirei aqui, ó O front lip aqui atrás Aqui atrás não Aqui embaixo, ó Tá vendo? Tá achando ele Agora tá estranho, velho Eu olho meu gol de longe Tá estranho Porque tá sem o Aquele front lip que eu fiz ali Olha aí, ó O carro tá tudo empenado Tem painel, não tem nada, velho Ó Primeira partida do dia, hein Bixinho, tá Fiado aqui, hein Cara, essa é estranha Andar com o carro assim, velho Vamos abrir um pouquinho o vidro aqui Caraca, que estranho, velho É isso aqui Sem nada estranho Ó, esse aqui, ó É o cabo do velocímetro Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver Mas ele tá se mexendo, ó Ele tá girando ali dentro É, muito legal Vamos sair agora aqui, ó E ó o túnel ali trincado Não sei se vocês conseguem ver ali, ó Tá vendo? Ele faz até barulho, velho Faz uns barulhos Cara, é muito estranho Andar com o carro assim Ah, ele tá sem chave de seta Então eu não consigo nem dar seta do carro Vamos Fumar aqui o coisa Vixe, o volante tá torto, velho Eu nem Alinhei volante, nada Só coloquei aqui Do mesmo jeito que eu tirei Coloquei e pronto Então tá tudo torto aqui O carro não tem chave de seta Por isso que eu não tô dando seta, tá Mas também a gente não vai longe A gente só vai aqui Então vai ser pertinho E aqui tem um buraco Aqui tem um buraco porque Ih, caralho Ferrou, velho Olha aqui o que aconteceu Eita O cabo do acelerador escapou, velho É isso aí Já arrumamos também já Aqui nós arrumamos na hora, fio Acho que eu deixar o carro Eu tenho que passar no mercado também, galera Olha o que legal Olha o cabo do velocímetro ali Ele tá girando ali dentro Porque é assim que ele funciona Ele gira ali Aí ele Vai pro painel ali E marca a velocidade Eu tenho que passar ali no mercado também A gente tá tudo Desarregulado esse negócio Aí eu Tenho pra uma hora de ter ideia ali Com o meu tio Porque pra quem não sabe, galera Esse motor aqui que vai tirar Vai ser meu tio, tá Meu tio é mecânico O motor e o câmbio vai tirar Cara, vamos ver se a gente tira Hoje esse motor, hein Aí se a gente não conseguir tirar hoje Aí a gente tira amanhã Termina de tirar amanhã, né Eu vou gravar tudo pra vocês, beleza? Provavelmente tudo, né Se der certo E cara, tá vindo um vento aqui no meu pé Que ele tá aberto aqui, ó Ai, ai Ali já é o mercado Acho que eu vou parar Você não vai parar, não Deixa eu ver onde eu vou parar ali Ou até mesmo Acho que eu vou no meu tio Porque meu tio é pertinho aqui, ó Ah, não Acho que eu vou parar aqui, sim O carro ali saiu Para aqui rapidinho Eu vou ali buscar o Uma erda Colocar aqui, ó Vou ir lá rapidão, tá, galera? Aí eu já volto com vocês Para a gente chegar na oficina A oficina é bem ali É pertinho, velho Então eu já volto com vocês Aí, galera Acabei de voltar aqui, ó Estava gravando as histórias Para vocês, tá? Então se vocês não me seguem Lá no Instagram Já me segue lá, ó Juliano Gomes Yt Tá aqui na descrição Também o link Acabei de postar lá Tudo que eu Faço Tipo assim No meu dia a dia Eu vou postando lá para vocês Tá? No carro O que eu faço no carro aqui Então se vocês quiserem Acompanhar aí mais As coisas mais em tempo real Me segue lá Tá? Porque lá eu consigo postar Mais rápido para vocês Porque aqui no YouTube É... Eu demoro um pouco para postar Eu gravo primeiro Aí depois de um tempo que eu posto E lá no Instagram não Lá é mais em tempo real, beleza? Então me segue lá O link está aqui na descrição Beleza? E já estamos chegando Aqui no meu tio Acabei de chegar aqui, ó É aqui Vamos entrar Bom galera, então Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou não esquece Deixar seu like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Aqui na descrição Tem o link do meu Instagram E também Do canal dos parceiros Então vai lá E dá uma força, beleza? O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau